E aí galera, eu sou o Dijão Games E hoje eu tô gravando mais um vídeo de Roblox Que eu tô no mundo chamado Fábio Explica, que eu mudo aqui do Fábio Só que ele não vai poder ficar falando no vídeo porque ele não tá na mesma casa E coisa assim, o mundo faz porque no Roblox do nada você já começa com o mundo E aqui tem essa mola que pode correr mais rápido Pede um celular que faz, você clica aqui e você clica portas para os lugares Ah tá, tem essa antena Não, antena não, essa luz aqui Tem essa capa aqui de invisibilidade Aí ninguém consegue me ver Também tem esse pote aqui Que sai uns vagalumes Aí se eu tirar aqui vai continuar a luz Também tem isso aqui que faz mudar o tempo Mas agora deixa eu ir para a lanterna Aqui esse mundo é tipo um mundo Que tem essas coisas aqui todas destruídas, ele tem uma floresta E tem esse lugar aqui Aí tem essas cadeiras aqui, ó Que quando senta, aí pega o telefone Aí se ele vai para outro lugar, você fica sentado Aí tipo Olha o Fábio Você está sentado na luz Na luz Na luz Acho que já estou Não, estou não Aí posso ir até aqui E para ali Fui longe demais Pronto Eu também posso ir para cá Mais para lá Você também pode ficar assim Só que essa mala não faz correr muito mais rápido Ela só faz tipo correr Um pouco mais rápido Que a velocidade normal do Roblox E galera Não esqueça de escrever Para lá e compartilhar E deixar um comentário Para você estar gostando de todos os vídeos É, e quando senta Eu acho que a capa fica muito para trás Porque a capa A velha está muito para trás Aqui essa capa Acaba da invisibilidade Vou sentar e ficar invisível Aí eu vou Aí a cadeira Aí não vai ter ninguém Já está na cadeira Pronto Pega isso Fica para cá É assim que se brinca Espera aí É assim que se brinca de pique esconde Pronto Ninguém vai saber Onde que está Só que nem as pessoas que estão jogando Conseguem ver o nome em cima Enquanto está invisível É que eu Ai Ah Pulei a janela É que tem essa Tocha aqui Eu vou tentar quebrar tocha Ah não Não dá também Se pudesse Se pudesse Eu ia pegar a tocha E ficar assim Tocha Tocha E ia ficar Iluminando todo Todo esse mundo Só concentra nesse mundo Só concentra nesse mundo Só concentra nesse mundo Só que você não nasce com nada disso Aí você tem que ficar Aí você tem que ficar Se aventurando no mundo Pra achar essas coisas Aqui E o Fábio Ele vai sair rápido E volta Não sei Daí Já volto Onde lá Que o Fábio vai Ele vai ou não Vou editar Meu avatar Pronto É que o Fábio Vai sair Eu vou mostrar aqui Um pouquinho do mundo Tem isso daqui Dentro da casa Que você começa Dentro dessa casa A primeira coisa Que tem que pegar Nos baús É isso daqui Aí o segundo É aquela Daquela caverna Que tem muitas montanhas O Fábio É O Fábio já saiu do mundo Depois ele volta Eu não sei Pra que serve isso daqui Mas eu não usei Aqui também tem uma piscina Que é o lago Que as pessoas podem nadar Tô nadando Tô nadando de braço Tem essa placa O que que é isso? Onde é constru... Aqui ó É agora Vou teleportar Lá Pro céu Ok Eu vou voar Hora infinita E além Tô nadando de braço Ah Cair Também tem as outras casas aqui Que tá furada o teto Só que eu só acho Que esse mundo É tipo Você pode Você faz alguma coisa Que você Constrói Alguma coisa assim Agora Vamos ficar olhando Essa fogueira Tá Até ficou inchado Olhar pra fogueira Agora aqui Eu também não sei O que que é isso Agora Pra cá Esse Teleportar Aqui é muito legal Também que nem Essa mola vermelha Que faz correr Um pouco Um pouco mais rápido Aqui Anda mais rápido Aqui O que anda mais rápido É É o teleporte Porque Eu já tô ali Agora eu tô aqui Eu tô ali Agora eu tô aqui Aqui ó Essa piscina aqui É muito maior Sabe por quê? Porque ó Aqui Aqui Porque tem Muito fundo É muito fundo Essa piscina Aqui Que é um lago Só que pode Chamar de piscina Essa montanha Que leva Que você Você fala Borra de canhal Olha que Aí fica assim Aí vai assim Vai saindo Com estilo Essa mola É Aqui eu vou Voltar pra Eu não sei Se eu chamo Da que cidade Ou não Porque Não é muito Uma cidade Porque Só Aquela casa E galera Eu vou Encerrar O vídeo Por aqui Porque eu tô Quero mostrar O mundo Só que Só que eu vou fazer Outro vídeo Desse mundo Mostrando Onde que Estão Essas Essas coisas aqui Que eu tô Pra como você Entrar Desse mundo Vocês saberem Onde que estão Só que esse mundo É só pesquisar Fagabius Esplê 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 Então é isso Então Tchau Ah Lúper Velocidade Ah